Música Brejo da Madre de Deus ganha filial da loja Tiano Rações Estou aqui com o Tiano que há 9 anos aqui em Brejo Já comercializa produtos para o seu animal de estimação Tiano, por que fazer a filial aqui no centro da cidade? Ô meu amigo Atanos, bom dia a todos Era um pedido muito grande dos clientes Muita gente que vem do sítio, aquele pessoal de mais idade Sempre ficava mais centralizado aqui E tinha aquela dificuldade de ir à segunda loja, a primeira loja ali Então por isso a gente resolveu abrir essa segunda loja Não para a gente, e sim para os nossos clientes Então é para a satisfação do cliente que cada vez mais Fica satisfeito com os produtos vendidos Com também o atendimento, o preço também sempre é muito bom, né? Exatamente, sempre trabalhamos muito forte em questão de preço E qualidade, e aquele atendimento primordial Que a gente sempre dá a qualquer cliente E as variedades de rações que nós temos E é que a gente estamos aqui trabalhando hoje com 90% Faltam alguns fornecedores entregados Mas vamos resolvendo no correr da semana Muito bem, fala para a gente sobre os produtos que você vende aqui Desde rações e também algumas outras coisas que o pessoal gosta de comprar Para colocar na gaiola e tudo mais Temos uma grande variedade Depois o pessoal pode vir dar uma conferida Bebedouros, comedouros Temos porta-vitaminas Temos cambucos, coxos Tem outras variedades, novidades que estão chegando também Que a gente não vai querer dizer agora Para o pessoal vir dar uma olhada Também temos comedouros automáticos Muito solicitados E como já disse, a grande variedade de rações E está chegando ração nova também Que a gente está divulgando no decorrer dessa semana Ração para cão, gato, ave Vende também o pacote completo Também vende a granel, né? Vendemos a granel Com mais de pedra aqui E também temos pacote fechado Pacote de 15 e 25 kg E na granel a gente está trabalhando para trazer Dá de pássaros também Essas também vão chegar Tá certo Vamos lembrar aqui aos nossos ouvintes E também aos nossos telenautas Que a loja Tiano Rações Amatriz Permanece lá no canto que está Permanece, ela permanece Lá a gente não vamos fechar A loja continua na João Pereira Tabosa Próxima à prefeitura E a segunda loja em frente ao Banco do Brasil Bem fácil, bem fácil mesmo de chegar aqui Atendimento aqui aberto de segunda a sábado Segunda a sábado Aqui a loja em frente ao Banco do Brasil Ela está aberta de sete da manhã Às cinco da tarde Num sábado No decorrer da semana De sete, sete e meia A meio-dia E de duas Às seis horas da tarde Fica no coração da cidade Fica no coração da cidade Do jeito que os clientes pediram Muito bem Tá aí, ó Você pediu Tiano atendeu Fica bem mais fácil pra você também Tá aqui na Feira Livre Já aproveita Vem aqui na loja E compra o que há de melhor Para o seu cão O gato Também o seu pássaro Parabéns, viu Tiano Felicidades Que Deus abençoe vocês Muito obrigado É a gente quem agradece A todos os clientes Porque isso aqui não é meu Não é de Elayne E sim de vocês Clientes que nos solicitaram Muito obrigado a vocês Então é isso, gente Aqui, ó Cobertura da Estação TV Na loja Tiano Rações Aqui, a filial No centro de Brejo Da Madre de Deus Um abraço a você Muito obrigado pela audiência Aqui, a gente se vê A gente se fala Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau